As pessoas tem inveja da sua luz, do seu sorriso, mas isso é problema delas Continue sorrindo, é o Genine e o Forrozinho da Inveja Se benza peça proteção, sua felicidade vai chamar atenção Tem muita gente aí, que não suporta ver você sorrir Sai pra lá inveja, inveja sai pra lá, alô seu invejoso, aceita eu brilhar É Deus quem me conduz, sua inveja não vai apagar minha luz Sai pra lá inveja, inveja sai pra lá, alô seu invejoso, aceita eu brilhar É Deus quem me conduz, sua inveja não vai apagar minha luz Sai pra lá invejoso, a sua inveja não vai apagar minha luz É o Genine Se benza peça proteção, sua felicidade vai chamar atenção Tem muita gente aí, que não suporta ver você sorrir Sai pra lá inveja, sai pra lá, alô seu invejoso, aceita eu brilhar É Deus quem me conduz, sua inveja não vai apagar minha luz Sai pra lá inveja, inveja sai pra lá, alô seu invejoso, aceita eu brilhar É Deus quem me conduz, sua inveja não vai apagar minha luz Se benza peça proteção, a sua felicidade vai chamar muita atenção É o forrozinho da inveja, é o Genine